E ontem nós falamos aqui no Jornal do Meio Dia sobre a falta de medicamentos e insumos nas unidades do Programa de Saúde da Família em Cuiabá. E para saber o que está de fato acontecendo, eu converso agora ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, a Elisete Lúcia de Araújo. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada, Ana, Ara. Obrigada. A oportunidade está abrindo para a gente estar esclarecendo alguns fatos com a população. Pois é, a gente mostrou uma matéria ontem aqui no Jornal do Meio Dia, na qual a população reclamava da falta de insumos e de medicamentos básicos, como dipirona, paracetamol, nas unidades de saúde da família. Então, ali provavelmente há um equívoco, né? Porque, inclusive, os medicamentos citados na matéria de ontem, teve medicamento que nunca faltou este ano, como a insulina, a dipirona gotas, o paracetamol gotas e outros ali citados. Embora tenha faltado alguns, sim, né? Por exemplo, a dipirona comprimido faltou, mas já tem há duas semanas, aproximadamente, que a gente conseguiu fazer a reposição. Ocorre que hoje o nosso sistema é manual, né? Nós não temos ainda, estamos implantando o sistema de informação. E nesse sistema manual, se a equipe não mandar o relatório na data correta, falta naquela unidade, não consegue fazer a reposição. Mas, assim, material, medicamentos, no geral, a gente está conseguindo fazer a reposição, embora ainda falte alguns, né? Então, só para entender, por falta dessa informatização, as unidades não conseguem verificar se existe aquele medicamento em estoque, é isso? Exatamente, porque não está disponível para eles o estoque da central, né? Então, nós adquirimos o sistema de informação, foi uma determinação do prefeito que a gente buscasse o mais rápido possível. Informatizar as unidades, informatizar o sistema de medicação, porque isso permite um maior controle, tanto da entrada como da saída do medicamento. Permite você acompanhar para onde está indo, para qual usuário está sendo dispensado, né? Então, eu costumo dizer, você tem o endereço do medicamento, né? E facilita o controle de estoque, inclusive o remanejamento de onde está sobrando, para onde está faltando, né? Evitando, inclusive, o desperdício com o prazo de validade. Secretária, mas enquanto esse sistema não é implantado, como que fica? Porque aí é a população que acaba perdendo, né? Então, nós criamos há aproximadamente uns 60 dias uma supervisão farmacêutica para acompanhar todas as unidades. O que ocorreu ali no Novo Horizonte, em algumas unidades, é que para fazer a informatização lá na central de medicamentos, foi mandado um ofício circular, que até trouxe uma comunicação interna para todas as unidades, que fizesse um planejamento para 30 dias, que nesse período o estoque estaria em inventário. Que você precisa parar, somar tudo que você tem, lançar no sistema para você ter um estoque real, né? O sistema foi concluído a semana passada, está passando por uma auditoria agora, esse inventário que nós temos no estoque do CDMIC, daí já volta. Mas a disponibilidade está normal, né? Ou pode ter ocorrido, mas é isso, eu já pedi para a equipe que está buscando junto com o PSF, ter ocorrido de ou a solicitação ter sido perdida no meio do caminho, porque ela é manual, ou o que solicitou não foi suficiente para a demanda nesse intervalo que ficou no inventário do CDMIC. Pois é, mas além da população reclamar, a matéria também mostrou que o Conselho Regional de Medicina vem aí acompanhando isso, inclusive vistoriando as unidades, e o que se encontra é uma precariedade, segundo o Conselho Regional de Medicina, e essa falta de medicamento. Exatamente. A precariedade das unidades, a gente já deve ter pauta aqui, né? Nós temos hoje 18 unidades em reforma, que a gente começou e que pretendemos concluir 57% das unidades da atenção básica até dezembro. E em relação aos medicamentos, o que eu posso dizer para a população, conforme eu já tinha colocado em outra entrevista, é que nós organizamos um processo de planejamento dentro de todo o elenco disponível. O Ministério mudou o elenco de medicamento agora com a nova Rename, né? Que foi publicada semana passada, fizemos a aquisição emergencial para 30 dias, dos principais, dos mais urgentes, e estamos estartando um processo para seis meses. Para que para 2018 a gente faça um planejamento adequado, conforme essa nova relação nacional de medicamentos que o Ministério está disponibilizando, né? Para que a gente não tenha, ela venha a sofrer no próximo ano com os problemas de falta de medicamento, que foi oriundo de um processo de planejamento. Outra coisa, o pregão que a gente estartou logo em janeiro, que ele previa a aquisição de quase 50 milhões, 48 milhões de medicamentos, ele só conseguiu ter êxito em 21 milhões. O restante dos itens foram fracassados ou foram desertos, ou a empresa que cotou o preço, cotou acima da tabela permitida, né? Que a tabela se mede. Isso dificulta a aquisição. Pois é, além da falta de medicamento, profissionais mesmo dessas unidades reclamam da falta de insumos, até soro fisiológico, que é o básico ali, né? Até mesmo para lavar um ferimento e para ser ministrado junto com a medicação, está faltando. Então, novamente eu posso te dizer, o soro faltou durante um período, mas isso já foi há mais de um mês. Quem quiser, está disponível, trouxe estoque nesse momento, está disponível o insumo, tanto o soro como o gase. Por exemplo, o gase, a atadura, esses insumos que são utilizados em curativo, né? A empresa que nos fornecia entrou em falência, isso há 90 dias, mais de 90 dias. Então, nós rescindimos o contrato a partir da falência, chamamos a segunda colocada, e nesse intervalo a gente teve um problema no fornecimento, mas já está regular. Como a senhora falou, está tudo correto? Não, não está tudo correto, não. Como que a população pode, então, proceder quando chega em uma unidade básica de saúde e não encontra a medicação que precisa? Tá. O que a população pode estar procurando? A Secretaria de Saúde, a Ouvidoria, até para a gente identificar. Se aquele medicamento está faltando, porque não houve um planejamento da equipe de buscar aquisição na central de distribuição, se é porque está faltando mesmo, e buscar esclarecimento. A gente tem procurado reunir com os conselhos gestores, disponibilizar para o Conselho Municipal de Saúde, temos feito reunião constante com os coordenadores, porque eu costumo dizer, às vezes não tem um medicamento, mas tem outro que pode substituir, né? Um exemplo concreto, não tinha adipirona comprimido, mas tinha um paracetamol comprimido. Se houver, se o médico avaliar, pode, pode estar substituindo, não tem adipirona, por exemplo, adipirona gota não faltou, nós tínhamos em estoque, então por que que faltou na unidade? A gente precisa ter esse acompanhamento, inclusive, do Conselho Gestor, tá? Tivemos a reunião com todos os farmacêuticos responsáveis para melhorar esse processo de comunicação com as equipes de ponta. Certinho, Secretária de Saúde de Cuiabá, a gente recebeu ela aqui, a Elisete Araújo. Muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos a toda a população. A gente está disponível, né? Assim, não quero afirmar aqui que está tudo redondinho, porque não está, mas estamos buscando regularizar, há uma determinação do prefeito para que a gente possa tanto fazer o processo de capacitação das equipes, como de organização da gestão, para que a população possa ter seu serviço com qualidade, e isso a gente está buscando. Obrigada.